O que que é? Quero montar pra ele na cama, é? O que é? O que é? O que é? Amém. 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 Pera, o Jocker ficou logado aí como haslag? o que foi? o que? o joker ficou logado ai com o haslag? o que foi? você esta chutando sozinho ai? esse jogo aqui te da bem pouco motivo para não jogar com link o que vai? eu duvido que vale a pena duvido que vale a pena gastar essas porra eu duvido que vale a pena Vamos ver, vamos descobrir. Cadê-o? Valeu. Não, não, não faz isso, não faz isso. Por quê? Porque depois ele fica aqui chorando e enchendo o saco, não é você, né? Ana, abre a porta. Agora que eu devo levantar e se vira com ele agora. Não sei se vira agora. Não sei se vira agora. Amém. 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 Cara, eu me perdi aqui nas armas dela. Até que para essa daqui. A Zora Spirit. Essa aqui é a mais bonita, né? Eu achei que era essa, mas tá certo. Então eu quero essa daqui. Eu vou usar essa. 20, 15, 15, 15. 45, acho que tá mais forte que a... Que a Master Sword, hein? Não, Master Sword, 61. Fica bem forte agora. Vamos fazer essa missão com ela, inclusive. Pode ir com a minha, Fábio. A minha deve ser boss. Tchau. 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 Um pouco de volume aqui do... Tchau. 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 Caralho, Arcoce! Volta de vida, Arcoce! Não tem inimigo pra... Não, tomei um hit em! Não tem um hit em! Não tem um hit em! Fim! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto